Oi pessoal, e hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu com essa minha cuca, esse bolo, que foi um dia triste, mas eu vim te mostrar o que não fazer pro seu bolo queimar. Olha só gente, queimou horrores, fala a verdade. A história não queimada ficou bom, então já deixa aquele like pela frustração da Cláudia, tá bom? O que aconteceu? Vou deixar na receita correr, e vou deixar certinho os ingredientes, tudo aqui embaixo pra vocês. Eu fiz esse bolo na mão, misturando, mas por que eu fiz assim? Porque tinha acabado a energia, e eu queria muito uma cuca de banana, eu tava atacada por uma cuca de banana. E aí eu coloquei ali, na panelinha, o ovo, o açúcar, o leite em pó, fui misturando, que eu falei assim, mãe, eu vou fazer esta cuca no fogão. Sim, sem forno, porque meu forno é elétrico, eu tava sem energia em casa. E gente, triste vida, mas tudo bem, vou lá, vamos contar pra vocês passo a passo o que aconteceu. Ó, bati, ficou cremosinho. Aí, falei assim, hum, vamos preparar tudo, vamos fazer direitinho, porque essa receita eu já tinha feito mais com goiabada. Eu vou deixar aqui no card pra vocês o com goiabada. Passa lá e confere a receita que deu certo, tá? Que eu fiz no forno. E aí, eu fui fazendo a receita, misturei, deixei bem cremoso. E eu vou deixar aqui pra vocês, sem edição, nem quase sem edição, pra vocês verem certinho o que aconteceu, tá bom? Coloquei minha água, minha água em temperatura ambiente, a margarina. E dei uma boa misturada pra desfazer bem a margarina, que ela não pode ficar gruminho, tá? Então, bate bem. E aí, a Cláudia, muito feliz da vida, porque ia comer um doce, sabe? Aquela TPM violenta. Pois é, gente, é dessa. Eu não tinha um chocolatinho em casa, mas vale tudo certo. Pensei comigo, né? Nossa, doce ilusão. Bom, depois de bater bem a margarina ali, né, pra desfazer ela totalmente, eu já fui adicionando a farinha de trigo normal. Se você quiser, pode peneirar também, eu penei... Na minha eu não peneirei, que eu tava com muita preguiça. Aí, ó, fui colocando assim, ó, tá vendo? E aí, agora eu vou colocar a farinha de trigo que eu falei pra vocês. Minha eu não peneirei, mas se você quiser peneirar a sua, fica à vontade. E aí, mexe com o fuê, que o fuê deixa tudo bem mais macio, né? E aí, coloquei ainda essência de banana, porque eu falei assim, se é banana, né? Então, vamos colocar uma essência pra ficar um gostinho, um saborzinho bem gostoso. Misturei bem. A massa tava linda. Até então, gente, tava mil maravilhas com a nossa receitinha. Eu tava super feliz. Falei, não, vou gravar, né? Porque eu gosto, ainda coloquei o fermento em pó, misturei. Gente, tudo perfeito, sem complicação nenhuma. Como vocês já sabem, aqui, quem acompanha o canal já sabe. Se você não acompanha, eu te convido a acompanhar. É só você clicar no inscreva-se aqui embaixo no vídeo. Que tudo recentinho, assim, ó, facinha. Não gosto nada de complicação. Passei a desmoldante da minha forma. Se você não tiver desmoldante, pode untar com manteiga, farinha. Como eu sempre faço aqui. Então, mil maravilhas. Mas aí, a Klau teve a grande ideia. Tchanam! Já que eu não tenho forno, eu vou fazer que nem o pudim que eu fiz semana passada. Que eu já pus aqui no canal pra vocês. Então, o que eu falei? Vou cobrir com... Vou fazer toda a... Pôr a banana, a farofinha. Vou cobrir com papel alumínio. E pôr dentro da panela com água, certo? Bom, logo mais vocês vão ver. Coloquei minha bananinha. E eu vou acelerar o vídeo pra não cansar ninguém. Lembrando que se você quiser fazer, os ingredientes estão certinho aqui. E eu vou te falar no fim do vídeo o que não fazer. Pra dar certo... Pra poder dar certo essa receita, né? Que é judiação. Bom, gente. E aí, eu peguei o papel alumínio. Cobri. Com o lado brilhante sempre pra dentro, tá? E... Fui cobrindo. Falei firme e forte e confiante que ia dar certo essa receita. Não sei onde eu estava com a cabeça. Mas... Se você... Souber onde eu estava com a cabeça, comenta aqui embaixo que eu também quero saber. Aí eu peguei uma panela. Não estava muito das limpas, não. Mas eu falei, não tem problema. Coloquei a água, ó. Uns dois dedinhos. Dois, três dedinhos. E... Coloquei minha forma, tá? Olha. Coloquei. Ela ficou boiando ali. Sem problema nenhum. E por cima, linda, da panela, eu passei mais papel alumínio. Porque ia formar pressão, né? E aí ia cozinhar o bolo. Cozinhar, cozinhou, né, gente? Mas... Já vou mostrar pra vocês o que a Klau fez. Bom, depois de tudo coberto com papel higiênico... Com papel alumínio, desculpa, gente. Tampei. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Tampei. Liguei o fogo. Pus em fogo médio. E falei assim, vou marcar meia hora no meu relógio, certo? Certo. Como o pudim foi cerca de 40 minutos, o bolo vai ser piorinho. Bom, firme e forte. Deixei aí. Na hora que eu voltei... Vou contar pra vocês o acontecido. Eu tirei o papel alumínio e espetei uma faca bem no meio. E saiu cru, gente. Porém... Falei assim, vou voltar por mais 15 minutinhos, né? Só que 15 minutinhos... Olha a situação do meu bolo, gente. A água que estava na panela secou. E olha a lateral. Gente, e por fim, vocês vão ver. Olha a parte de baixo. Queimou inteira. E eu não senti cheiro de queimado nenhum. Tudo isso por mais 15 minutos. Então, se você for fazer essa receita, pelo amor de Deus, deixa a meia hora. E confia que está assado. Porque estava assado. Só que eu não sei de onde eu tirei na minha cabeça que não estava assado. Então, deixa a sua meia horinha e tira. Confia na Cláudia. Porque olha só que judiação no meu bolo. Tudo queimado, gente. Olha aí. Bom, tirando a casquinha queimada, ficou maravilhoso. Mas olha que cor horrorosa. Então, deixa aquele like por dó da Cláudia. Porque receita não é sempre que dá certo, né? Comenta aqui embaixo. Qual coisa que você já fez na cozinha que também não deu certo. E até a próxima, gente. Um super beijo. Tchau.